Mauro, como é o Brasil? Com a Colômbia agora é muito perigoso começar essa renovação, essa mudança com a Colômbia, porque a Colômbia vem muito bem no Mundial e está cá com todos os jogadores e ainda reforçada por Focão Garcia, então eu penso que se muita dificuldade para o Brasil que está começando a montar, vai treinar três dias e como pegaram a Colômbia, se Joe fosse técnico e estivesse no lugar do Gurdunga, teria procurado uma equipe, uma seleção de um nível um pouco mais, tranquilo, mas isso me parece que já estava acertado desde a época de Copa do Mundo, não havia como cambiar, acho muito perigoso para o Brasil esta partida, porque a Colômbia está pronta, agora mais motivada ainda com o Falcão e este aqui está montando, está começando uma equipe, uma partida de risco, alto risco para o Brasil.